E aí ó, parei muito melhor a pina pra tomar um banheiro né, que eu não tomei lá onde eu carreguei porque não deu, não tinha banheiro lá, aí também não parei no 68, nem nada, aqui não é o pino, tomei um banheiro, agora vamos lá, bem, peguei chuva, graças a Deus, E aí ó, tem um banheiro ainda giradinho, tem um banheiro, tem um banheiro boa ainda com a fuga, seta doida. Frentezinha soltada, não preciso nem falar porque que a frente está soltada né, cargada aí, pra variar mais uma vez ficou meio dianteira, tá bom. Vai até me chegando em casa também, nem ficou tão ruim de andar, levezinha também, 13 mil quilos, aí o cara não sofre tanto, eu tô aí com dores da carga que eu bati lá, uma dor nos braços, nas costas, esse arranque aqui, quem fez esse arranque aqui ó, fez igual o focinho, tá escapando, vezes quando ele escapa. Esse dia lá na Belarina, eu fui ligado e ele escapou assim, o automático ficou ligado direto, o automático ficou ligadão, ficou ligadão e eu não conseguia desligar e até tirar a bateria, aí não tinha uma chave pra tirar o cabo. Olha, eu achei que eu ia torrar o arranque na balança da Belarina, aí ia dar boa né, cê tá doido. E aí ia dar boa se torrar o arranque na balança da Belarina, aí tu é doido. Agora vamos dar, ele quer mais uma horinha aí, puta, até no... no rancho. Amanheceu, meu sino bateu, e a felicidade... Amanheceu e vai cantar a musiquinha de Natal. Ei, falando Natal, Natal mês que vem já né. Natal, final do ano, virada, coisa rada. Meu Deus do céu, esse ano passou voando. Cê tá doido, cara. Quem fez, fez. Quem não fez, não é nesse um mês que vem que vai fazer alguma coisa, mas não. Não é, mano. Quem faturou, faturou. Quem não faturou, não fatura mais. Cê tá doido. Tem uma rocha no I, agora é 5 e 20. Cês vendo, é 5 e 20 da manhã. Ó, o sol tá quase alto lá, viu? Ó. Tu é louco, cara. 5 horas da manhã, o céu já tá azul. Vai aonde, né? Esquenta a cabina muito rápido, não sei, né? É 8 horas da manhã, a cabina tá derretendo. Tu é doido. Não sei. Peguei uma tranqueirinha aqui ainda, na entrada da 3, 7 e meia ali, na roda. Tomara que não pegue mais nada. Agora eu acho que não vai pegar mais nada. Dá a descarregar o carro. Tem uma hora que ele chove pra descarregar umas 9, 10 horas. E daí dá pra dormir um sonão lá. Duas, duas. Descarregado. Eles carregam mais uma, mas... Vou fazer mais uma essa semana, se dá dois, vai dar só duas mesmo, aí vai dar um dia bonito, aí Será que tá frio lá no meu? Olha lá a cerração lá do seu, tu é doido Acho que minha câmera tá um pouco surta, não muito, é bicudona essa zona, tesão, você tá doido, nossa agora que vamos descarregar Já é agora, vinte pras onze, ó, e tô encostado na roca aqui desde as oito horas da manhã, meus amigos, meu Deus do céu Será que conseguiu subir um pouquinho? Peraí Tô, é leite Vamos descarregar aqui, o Marcio falou pra mim procurar o Felipe pra nascer Vai carregar uma carga que tem aqui, hein? Tomara que não E se carregar, tomara que não seja pro norte, tomara, tomara, meu Deus do céu, eu odeio pra ter o norte Vamos ver, o que que vai dar? Muita gente me perguntou lá o que que eu achei do FH do Bruno Cê tá doido Que caminhão mais lindo, né, cara? Não sei vocês, né, cada um tem o seu gosto, coisa rada, mas olha, eu não tinha visto ainda daquilo ali Peraí, acordei agora, daí tá tenso Eu não tinha visto daquele ali ainda que tem o... eu acho muito louco aqui, esses caminhão que tem os reczinhos em cima Tem aqueles faroletes em cima, assim, igual aqueles da gringa lá e coisa rada Nossa senhora do céu, cara, que troço mais lindo Olha, a hora que ele pegar e... eu não sei se ele vai baixar a frente, mas com certeza vai, né? A hora que ele pegar e baixar a frente daquele caminhão, nossa, vai ficar o troço mais lindo do mundo Tu é louco Olha, que caminhão mais lindo Não vi pessoalmente, vi por foto, ele tava na FENATREA e coisa rada, daí eu vi por ali, né? As redes sociais dele, mas olha, nossa senhora do céu O bagulho é desumano, cara É desumano mesmo O caminhão é lindo, 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 lindo Nossa, imagina a hora que ele meteu o conjuntão, carretona de ponta, tu é doido O bicho tem os dons, cara Ui, começaram a descarregar, vai parar, já O bicho tem os dons, cê tá doido Ali sabe arrumar caminhão E merece, né, cara, merece Merece, merece ser doido Muita gente fala, ah, mas é fácil comprar caminhão, coisa rada, ganha do YouTube, não sei o quê Porque, ah, mas ninguém vê o trabalho que ele passa, velho Ele tá gravando conteúdo todo aqui, coisa rada Não é porque ele faz vídeo pro YouTube, coisa rada Que ele não tem seu serviço Ele acorda cedo, todo dia acorda cedo Ele acorda mais cedo do que algumas pessoas aí que trabalham aí numa empresa, alguma coisa E aí de domingo a domingo, né, ele não tem sossego, né É direto, 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 direto Que nem ele botou nas stories dele ontem É 365 dias no ano, trabalhando, né Fazendo vídeo e coisarada Olha, o bicho merece Ali, olha Que Deus abençoe sempre ele que ele consiga conquistar mais também Mais e mais, toda a vida mais Que o bicho tem os dons E é gente boa Quem fala que ele não é gente boa É porque tem velho Porque o bicho é gente boa Esquece Vou dormir mais um pouquinho enquanto eles descarregam A pessoa que ela me cura ali com a frente no chão Meu Deus Que trocinho Affirme A pouco Ficou A Maria